Atenção moradores de Uxoa, a prefeitura está multando quem estiver com o quintal sujo e com larvas do mosquito Aedes aegypti. É uma medida preventiva para evitar novos casos suspeitos de dengue. A Melissa Alcântara volta para falar então com a gente sobre esse assunto. Mel? Jéssica, olha, está funcionando aqui da seguinte maneira. Durante as visitas de rotina mesmo, os agentes de endemia vão ali em busca dos possíveis criadouros do mosquito e quando eles se deparam com alguma situação, eles notificam esse morador ou empresa. Olha, aqui tem um problema, você tem que corrigir esse problema. E o prazo é de cinco dias para que tudo seja resolvido, para que o quintal seja limpo. Se essa pessoa não corrige o problema, aí sim vem a multa de quase 700 reais. Até agora, uma pessoa foi notificada, nenhuma foi multada. Entrou esse decreto em vigor na última sexta-feira e, claro, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. E a gente convidou a secretária de saúde, a Karina Camilo, para explicar direitinho por que vocês decidiram colocar esse decreto em vigor. Já que o número de casos está sob controle, a situação da dengue no município não preocupa nesse momento. Então, por que um decreto como esse punindo aquele que agir em desacordo com a saúde? Bom dia. Bom dia. O que acontece? O ano passado, nós tivemos um grande índice de casos positivos de dengue. No caso, 246 casos. E nós resolvemos o que nós temos que fazer no município. Atenção básica, atenção primária. E o que é? É a prevenção. Então, para que não ocorra novamente o que ocorreu ano passado, nós resolvemos, a equipe toda, junto com o prefeito, realizar esse decreto. E, pelo que eu percebi, hoje de manhã a gente deu uma andada pela cidade, entrou em algumas casas, não foi encontrado nenhum problema. Os moradores, pelo visto, estão bem conscientes. Pelo que eu percebi, esse decreto aí que serviu de chacoalhão, serviu de alerta, está funcionando. Com certeza. Nós tivemos até agora um único notificação, né? Estamos aguardando o prazo, ainda não foi realizado nenhuma multa. Mas parece que a população está tendo uma consciência que a melhor forma de não termos dengue é a prevenção. E mesmo com essa situação de tranquilidade, fica sempre o alerta? Porque a gente está num período quente, período chuvoso, período propício aí para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, fica aquele alerta que a gente faz sempre para a população, para fazer aquela vistoria no quintal. O que você costuma falar aqui para os moradores de Ushua? Por favor, vamos limpar nossos quintais, vamos não deixar água parada, fazer nosso dever de casa. Porque se todo mundo fizer o dever de casa, nós não vamos ter dengue. E as pessoas também podem fazer denúncias aí. Se virem algum problema, alguma situação de água parada, criador do mosquito, podem entrar em contato e fazer a denúncia que vocês vão lá verificar se existe ou não o problema. Com certeza. Eu solicito, eu peço encarecidamente para toda a população. Ligue aqui para o pronto atendimento, que é 3101-1272 ou 1273. E vamos, gente, vamos denunciar que o pessoal, a equipe da SUSEM, vai até a casa para realmente ver e constatar o que está acontecendo. Nós não podemos ter dengue. Vamos todo mundo unidos, a gente vai conseguir o ideal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí, Jéssica. Algumas cidades têm enfrentado aí uma dificuldade maior com relação a dengue. Rio Preto tem um número de casos que chama a atenção. Mas outras cidades que está um cenário mais tranquilo, como aqui o Ushua, têm aí tomado essa medida para tentar evitar que o problema cresça, que o problema apareça. Ontem a gente falou, não é de uma outra cidade aqui da região, que colocou o WhatsApp à disposição. Então, são medidas aí alternativas para realmente não deixar esse bichinho picar mais ninguém, trazer mais transtornos à saúde de ninguém. Voltamos com você. É, ações mais do que certas em serem aplicadas. E quando a gente fala que o morador, ele não resolve a questão por bem, limpando o seu quintalzinho, ele acaba resolvendo por mal, porque ele vai sentir isso no bolso, vai ter multa. Então, que fique o exemplo, novamente, de mais uma cidade que cria uma medida para evitar essa proliferação do Aedes aegypti. Obrigada, Mel. Bom trabalho.